Tô no meu quarto sozinho, assistindo seus vídeos, morri de tesão Nossa, que coisa gostosa, tá maravilhosa essa raba no chão Vou sair e logo chego aí, também quero viajar nesse rabão Superfantástico, abertão mágico, o baile fica bem mais divertido Superfantástico, abertão mágico, o baile fica bem mais divertido Vou sair e logo chego aí E também quero viajar esse rapão Super Fantástico, abertão mágico O baile fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico O baile fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico O baile fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico O baile fica bem mais divertido Super Fantástico, abertão mágico O baile fica bem mais divertido Esse é o Rodado Produções, uma bala do universo